Quer ganhar dois tapetinhos iguais a esse aqui, tem que vir na Carpete Express e marcar uma visita com o vendedor, certo é o... Certo. Conceito novo de venda, quando você for comprar carpete, quando você for comprar carpete de madeira, tem que fazer o que, né? Primeiro, vê se o produto que você está comprando é exatamente aquele que foi anunciado. Se tem qualidade, ligue para o fabricante. Importantíssimo, ligue para o Procon. Para saber se tem alguma reclamação. Olha, e o conceito novo é o da Carpete Express, por quê? Nós trouxemos um sistema americano, em que nós levamos todo o mostrório até a casa do cliente. Certo. Então vai a peruinha Towner com o nosso vendedor. Radinho. Nídeos de rádio, importantíssimo, comunicação 24 horas com a gente. Ah, eu queria 20 metros a mais, não tem problema, liga na hora, já fecha o orçamento, resolve todos os problemas, certo? Instalador com rádio e motoristas também. Você cobra qualquer oferta? Não cobra por quê? Porque a oferta está aqui, eles servem de parâmetro para os concorrentes. Falei. E cobrimos também. Falei, pronto, falei. Agora a gente vai conferir alguns preços para vocês. Você vem para cá, você tem exclusividade, por exemplo, na linha Bandeirantes você tem modelos exclusivos. Modelos produzidos só para nós, com cores exclusivas. Tem tudo o que você precisa em termos de carpete, de madeira, o que mais? Pisos vinílicos, carpetes da linha para hotéis, tabaco, bandeirantes. O estoque fantástico. Por exemplo, bandeirantes, esse aqui que você falou. Bandeirantes, esse é o soft, 10 milímetros, 100% nylon com Scott Guard, que facilita a limpeza. Colocado, estamos fazendo ele a 19, 18,90 em três pagamentos. E é esse aqui mesmo. Não é um similar que você vai receber. Por exemplo, Trevoflora, a partir de quanto? A partir de 32 reais. Preço imbatível no mercado, não existe. Piso laminado. E é esse que você vai receber, entendeu? Aí você vem e tem uma infinidade de modelos. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18, no sábado, das 8 às 14. Aqui é a Rua Vicky. Número 44, na Casa Verde. Telefone. 2-66-7-8-6-6 ou grátis, 0800-55-5454. Ligue que a gente vai até você. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Vem correndo aqui, você vai fechar um grande negócio. Cartete Express. Pesquisa, pesquisa, pesquisa.